Há muito tempo, no reino de Galomir, vivia um mago chamado Zarok. Esse homem arrogante e impiedoso odiava seus conterrâneos por eles serem pacíficos. Então ele criou um exército de demônios para tentar conquistar o reino. Ser Daniel Fortesque, o campeão do rei, liderou a milícia na batalha contra essa horda profana. Ainda são entoadas canções sobre como ele comandou o ataque até as entranhas da horda amaldiçoada. Fazendo os demônios sucumbir diante dele, tal qual corteiros esperando o abate. E como após ser ferido mortalmente, ele destruiu completamente o mago. Fortesque entrou para a história como o herói de Galomir. E teve início uma era de paz que perdurou por cem anos. E então, o mago voltou. Fortesque entrou para a história como o herói de Galomir. Fortesque entrou para a história como o herói de Galomir. Fortesque entrou para a história como o herói de Galomir. Fortesque entrou para a história como o herói de Galomir. Fortesque entrou para a história como o herói de Galomir. Fortesque entrou para a história como o herói de Galomir. Fortesque entrou para a história como o herói de Galomir. Fortesque entrou para a história como o herói de Galomir. Fortesque entrou para a história como o herói de Galomir. Fortesque entrou para a história como o herói de Galomir. Tchau, tchau. 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 Você ressurgiu, ser... Você deve estar fora de forma depois de passar 100 anos deitado. Use a cripta para se habituar a seu novo corpo. Tchau. 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 Não deixe os zumbis te detonarem. Cuide dos... Tchau. 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 Lembre-se, nada passa despercebido sob o olhar de um anjo. Esse é o cálice. Toda vez que eliminar um inimigo com má alma, ele será preenchido. Encha o cálice e colete-o. Assim, você vai se tornar digno de visitar o Sacrado Salão de Heróis para obter uma nova arma. O mundo dos vivos está além dos portões de caveira. O demônio do vitral, mestre do mausoléu da colina, leva consigo a chave de caveira. Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.